A CIDADE NO BRASIL As suas queixas são justificáveis E a volta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei? E quando você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Amor eu sinto a sua falta E a volta é morte da esperança E como o dia que roubarou seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade, do amor De quem se ama Por onde andei? Enquanto você me prometeu Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico aí sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? E se te falar que me ama Só quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura? Onde está você agora? E quando a gente gosta É claro que a gente cuida E fala que me ama Só quer dar boca pra fora Ou você me engana ou não está madura? E quando a gente gosta Onde está você agora? E quando a gente gosta Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? E quando a gente gosta